Por que você não acredita em mim? Lembre da luz, acredite na luz. Nada importa agora. Pare de julgar pelas aparências e faça o julgamento correto. Está tudo bem. Você vai ficar melhor. A tua falta de fé não cura nada. Não me olhe. Eu estou aqui, eu estou aqui. E lá está meu corpo. Estou dançando sobre o vidro. Há uma época de acidentes onde não há acidentes. Cortem minha língua. Arranquem os cabelos. Cortem minhas pernas. Mas me deixa. Me deixa. Eu deveria ter perdido as minhas pernas. Meus dentes arrancados. Meus olhos sugados. O que ter perdido meu amor? Alteve. O que ter perdido o que ter perdido? Brilha, visita, 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 visita. Fulta. Afaga, queima, fluta, queima. Soca, 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 soca. Brilha, brilha, brilha. Brilha, brilha. Soca, soca, soca. brilha, 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 apaga, flutu, flutu, flutu queima, soca, 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 soca nada é pra sempre só o nada só a近ada a cá só a nada só a a Obrigado.